E aí não, não fique aí desanimado Está chegando, o milagre acontecendo Pois o impossível para ele é só uma palavra Ele faz a estéreo mãe de filhos Faz a alma do perdido se encontrar Irmão entregue sua vida a ele e o mais ele fará E com certeza o hino da vitória Tu irás cantar declarando que ele Mudou, mudou a minha história Mudou, Jesus Cristo, um milagre em minha vida Operou Mudou, mudou a minha história Mudou, quem eu era antes, quem eu sou agora Irmão, não fique aí desanimado Com o coração ferido, sem saber o que fazer Põe os seus joelhos no chão Busque a Deus em oração De repente você vai ver A sua vitória chegando O milagre acontecendo Pois o impossível para ele é só uma palavra Ele faz a estéreo mãe de filhos Faz a alma do perdido se encontrar Irmão entregue sua vida a ele e o mais ele fará Creia E com certeza o hino da vitória Tu irás cantar declarando que ele Mudou, mudou a minha história Mudou, Jesus Cristo, um milagre em minha vida Operou Mudou, mudou a minha história Mudou, mudou a minha história Hoje sorri comigo Quem me viu sofrer Canta comigo um novo hino Levanto minhas mãos Em gratidão ao Senhor Ele faz a minha história Que a minha história Mudou, mudou Mudou, mudou A minha história Mudou Ele me mudou Tudo mudou A minha história mudou Mudou Mudou